Saludos, galera do YouTube, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Legendary Hill, trazendo mais um vídeo aqui no canal para compartilhar com vocês do detonado de Dark Souls, pre-parte da Edithion. E nesse vídeo aqui, inicialmente, a gente vai estar explorando todas as áreas da DLC, do novo conteúdo. Se você não sabe como ter acesso a ele e os procedimentos, eu recomendo que você confira o link que eu vou estar deixando aí na descrição. Eu recomendo bastante que você exporte, então, as peças do set do Silver Knight e a calça especificamente do set do Shantos. Então a armadura do Silver Knight você pega em Anor Londo e a armadura do Shantos, que em Jeremia, você vai pegar, então, em Painted World. Ambas essas peças de armadura contam com defesas físicas e elétricas boas e um peso também bem em conta. Não é um dos melhores defesas físicas que você vai obter, mas já é boa e também não é nenhuma das piores aí. É o meio termo ali entre defesa física e defesa elétrica. Recomendo depois também que você faça o uso de um escudo com alta estabilidade, como o do Silver Knight que eu estou usando, por exemplo, que tem uma estabilidade um tanto quanto alta. Ela também tem defesa elétrica boa e defesa física de 100%, o que vai nos ajudar muito. Eu estou utilizando, então, a espada dos Homens Cobras, que vocês estarão adquirindo desses Homens Cobras de Sense Fortress. Eu fiz o upgrade dela até mais 10, que vai me dar um ataque muito bom de 220 e já conta com um scaling de bem força, que é também muito louco aí. Para você adquirir, então, a escuda do Silver Knights em Anor Londo ou a espada dos Homens Cobras em Sense Fortress, tudo o que você precisa fazer é aquele esquema de aumentar o seu drop rate em 410, que você usa as 10 Humanities e também usa o próprio Anel da Serpente para conseguir um bom drop rate no caso. Em compensação também, eu recomendo que vocês utilizem o Ring of Steel Protection para você compensar, então, uma defesa física. Você ganha todas as defesas físicas em mais 50 com esse anel. Recomendo também que você faça o uso ali no menu rápido, deixe sempre à disposição uma erva roxa que você pode estar adquirindo das árvores de Dark Root Garden ou do NPC Undead Mulher, que vai ser muito útil. Então, a estratégia aqui, pessoal, vocês vão sempre esquivar dessa rabada que ele dá, porque senão você vai, na hora, você já vai obter envenenamento e a sua vida vai ficar sendo drenada. Então, por isso que é bom usar aquela erva roxa se você estiver equipado. Basta você esquivar de todas essas bolas elétricas para o lado direito, já está muito bom que ele vai te dar tanto quando ele está ali no chão quanto ele está voando. Depois, quando ele dá essa sequência de raios, você sempre tem que esquivar sequencialmente para a direita até a sua estamina estiver quase baixando para você conseguir escapar de todos eles em tempos sem estar tomando dano. Se você não conseguir suprir todo o dano elétrico que ele vai te causar se você estiver usando o escudo, ele já vai ter uma defesa elétrica, então vai te ajudar. Também com uma estabilidade boa em compensação com o 7 que você tem, então uma defesa elétrica não vai ser muito problema se você está tomando ataques elétricos. Então, vamos fazer o seguinte galera, quando ele ficar voando, a gente esquiva para trás, então vamos cortar o rabo dele. Sempre quando ele dá aquela voada e vem para o chão, você tem que esquivar para trás para você conseguir ir até ele no rabo dele para poder cortar. Recomendo que você faça isso com a arma equipada nas suas duas mãos para tirar um pouco mais de dano e para dropar essa arma específica dele mais rapidamente. Ele vai ficar um tanto quanto apelando porque ele vai voar várias vezes aí de forma a atacar raios elétricos. Sempre quando ele der essas braçadas sequenciais, você sempre vai para o lado direito com o seu escudo se defendendo pessoal, porque uma hora vocês vão pegar a guarda dele livre como eu fiz agora e eu também consegui então acertar dano. Quando ele dá então essas algas para frente, você já vem rapidinho para trás dele e dá um ataque nele. Não seja pego nessa água que ele dá para frente porque senão toda a sua estabilidade vai ser perdida, você vai perder toda a sua estamina, no caso aí, e ele já vai dar aquela chifrada muito louca que tira muito dano, basicamente é isso. Então esquivem quando ele dá então essa patada para frente, de forma que você consiga também ir para trás, tá? Então a gente vai dar o nosso último hit aqui, que seria a morte premeditada do meliante, até que enfim matamos o infeliz. A gente obteve então aqui o Guardian Tail, que é uma arma muito interessante, ataque de 84, requer 15 em força, 10 em destreza, escalona C em destreza, tem um efeito auxiliar de envenenamento de 180, por isso que ele envenenava a gente. Essa cauda flexível, perfurante e altamente venenosa acaba sendo uma repugnante arma. Temos também então a alma do guardião, do leão, alado branco, guardião do tempo, do santuário, que teme a propagação do abismo, possui traços de vários animais além do leão, sugerindo ser uma besta em comum, mas próxima do ser conhecido como demônio. Então era isso aí pessoal, espero que tenham gostado, até mais e valeu! Tchau! Tchau! Tchau!